Cocota, cocota, cocota vai, cocota, cocota vem Ai, tá maravilhoso, tá maravilhoso Cocota, cocota vai, cocota, cocota vem Ai, tá maravilhoso, pode vir que hoje tem Pode, 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 pode vir que tá gostoso Pode vir que hoje tem Bota a bundinha pra trás, pra frente também Pode vir que tá gostoso, pode vir que hoje tem Bota a bundinha pra trás, pra frente também Também, também, também Olá, tudo bem, tudo bem? Tudo Tá gostando do baile Afragão? Adorando O verão é o bom dia esse aqui, o verão? Com certeza Tá dançando muito? Demais, esse aqui é o melhor baile do Rio de Janeiro O namorado, qual é? Que namorado, o negócio é ficar solteira Namorar é pros buracos Perãozão sem namorado Essa é a meta Essa é a meta Esse é o lema Olha só como ela faz No baile da furacão Ela bota a palma da mão no chão Palma na mão no chão, ela bota a palma no chão E joga a bunda pra cima Ela bota a palma na mão no chão E joga a bunda pra cima Mas o som do decão vai descendo e rebolando Vai descendo e rebolando Vai descendo e rebolando Vai descendo e rebolando Tá quebradeira pura Tá quebradeira pura Rebolando, rebolando Tá quebradeira pura Mas vai solteira até o chão Vai descendo e rebolando Vai descendo e rebolando Vai descendo e rebolando